Eu recordo que estamos a ver as ginastas do grupo A, as melhores ginastas do campeonato, uma vez que os países estão divididos em três grupos, sendo o grupo A os países que têm uma média superior e o grupo C os países que têm uma média inferior. Portugal situa-se neste momento no grupo B. Desta forma, estas ginastas, em termos de valor técnico do seu exercício, não alterarão muito as notas de um exercício para o outro. Podem variar, sim, na parte artística e variam grandemente na parte de execução. Na imagem temos Teodora Alexandrova, da Bulgária, em fita. Música O exercício com uma ligação música-movimento muito bem conseguida. A nota foi de novo.